Vocês vão precisar de um molde da Jasmine BB, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Em seguida, cole esse molde em uma cartolina da cor turquesa. Peguei um EVA com glitter e fiz o número da idade do aniversariante. Pegue um pote turquesa, corte uma tira de uma cartolina roxa e passe em volta desse pote. Para finalizar, coloque uma pedrinha no meio. Na parte de trás da Jasmine e da idade do aniversariante, nós vamos colar um palito de café. Pegue um papel de seda lilás, dobre por várias vezes até formar uma tira e depois corte várias tirinhas fininhas. Para montar o centro de mesa, coloque dentro do pote sal grosso, depois coloque a Jasmine e o número do aniversariante e por cima coloque o papel de seda cortado. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Um grande beijo e até o próximo. Tchau!